Cabeça pra cima Fica a nossa mensagem E tá aí toda a conceita E resposta de por que o namoro Do crente tem que ser diferente Vocês vão pensar Sobre o que falamos e termina o programa Com boa música, deixo vocês com um pouquinho Da música do Vitor Barreto Bye Te conheço Desde a eternidade Cada parte De quem você é Cada som Cada passo Vontades Dificuldades Tudo Eu sei Sei que não foi Fácil até aqui Tantas lutas Tantos desafios Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Mais 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 Legenda por Sônia Ruberti